Olá, eu sou Spencer, esta é mais uma edição do Inova Plus News, com notícias sobre a FINEP, veiculadas entre 26 de dezembro e 22 de janeiro de 2022. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal se ainda não fez. Curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Não deixe de apertar o sino de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana, diversos vídeos são produzidos sobre os mais variados temas ligados ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileira. Vamos passar agora ao resumo das notícias de hoje. Notícia número 1. Parceria entre Ministério e Unesco premiará projetos de biodiversidade. Notícia veiculada no portal Agência Brasil. Mas também surgiu no portal www.acritica.com, www.newsrondonia.com.br, www.tudoemdia.com e MediaMax. Notícia número 2. Inscrições da segunda edição do programa Centelha seguem abertas em Mato Grosso do Sul. Portal de Notícias R7. Notícia número 3. Prefeitura inicia proposta para obter recursos federais para parque tecnológico. CGN. Notícia número 4. Incentivo ao empreendedorismo e inovação são temas do 8º Programa de Realizações 2021, Portal do Governo Federal. Notícia número 5. Financiamento do BRDE para inovação e pesquisa realiza sonho de farmacêutica. Agência Estadual de Notícias do Paraná. Notícia número 6. Sudene vai investir 6 milhões de reais para apoiar projetos de startups. Portal Bahia de Valor. Notícia número 7. Governo do Estado lança a segunda edição do programa Centelha no Espírito Santo. É essa e hoje. Também foi divulgada no portal Folha do Espírito Santo, com o seguinte título. Governo lança a segunda edição do programa que impulsiona empreendedorismo. Notícia número 8. Sebrae anuncia parcerias no Rio Innovation Week. Diário do Porto. Também foi publicada semelhante notícia no Enfoque MS, com o título. Sebrae e FINEP apresentam a iniciativa que vai destinar um bilhão de reais em crédito para as micro e pequenas empresas. E ainda no portal SEGS, com o seguinte título. Sebrae e FINEP apresentam a iniciativa que vai destinar um bilhão de reais em crédito para as micro e pequenas empresas. Notícia número 9. Comissão aprova projeto que facilita remanejamento de verbas para pesquisas sobre Covid-19. Portal da Câmara dos Deputados. Notícia número 10. Programa Sanepar Startups recebe propostas de todas as regiões do Brasil. Agência Estadual de Notícias do Paraná. Notícia número 11. Programa Centelha 2. Inova UFPB abre inscrições com bolsas de até 60 mil reais. Portal F5 Online. E por fim, notícia número 12. Abertura de chamada interna CT-INFRA PROINFA 2021. Portal da Universidade Federal do Piauí. Vamos para o bloco das quatro primeiras notícias de hoje. Notícia número 1. Parceria entre Ministério e Unesco premiará projetos de biodiversidade. Conforme já dito, outros quatro sites divulgaram notícias semelhantes. De acordo com a notícia, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações anunciou nesta semana o lançamento de uma competição para estimular o uso sustentável da biodiversidade no Brasil. chamada de premium CTI barra FINEP de biodiversidade, a iniciativa conta com a parceria da Unesco, da FINEP, do CNPq, da ERNP. Tal ação acontece pela Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, de Cidagro e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A Prefeitura vai se candidatar na linha de apoio B, Parques e Implantação, na qual o financiamento será de no mínimo 4 milhões de reais e no máximo 10 milhões de reais de recursos. O objetivo da FINEP é incentivar o desenvolvimento tecnológico local e regional, o aumento da competitividade e a interação entre empresas e instituições de ciência e tecnologia, além de promover ecossistemas de inovação e da sociedade do conhecimento. Segundo o comunicado da pasta, a premiação terá duas categorias, produção acadêmica e desenvolvimento tecnológico e inovação. A primeira será destinada a estudantes e pesquisadores de todos os níveis que produzam pesquisas científicas envolvendo a exploração econômica sustentável da biodiversidade. A segunda é voltada para a sociedade civil em geral e premiará cidadãos da sociedade civil em geral mesmo fora do ambiente universitário e de pesquisa, que apresentem ações práticas e projetos com foco no mesmo tema, a exploração econômica sustentável. Notícia número 2 Inscrições da segunda edição do Programa Centelha seguem abertas no Mato Grosso do Sul. De acordo com a notícia, a segunda edição do Programa Centelha Mato Grosso do Sul segue com inscrições abertas até o dia 10 de março de 2022, sempre por meio do site programacentelha.com.br.ms. O Programa Fruto de uma parceria entre o MCTI, FINEP, CNPq e Fundação Certe. O posto de inscrições da segunda edição do Programa Centelha segue em abertas em Mato Grosso do Sul. Apareceu primeiro em diário digital. Terceira notícia. A Prefeitura inicia a proposta para obter recursos federais para o Parque Tecnológico, portal CGM. Conforme a notícia, a Prefeitura de Londrina sediou na manhã desta quarta-feira, 29, reunião introdutória para inscrever o Parque Tecnológico Francisco Ciarra, que fica na Cleva Lendoia, em edital da Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, para apoio com recursos financeiros não reembolsáveis. A chamada pública irá destinar R$ 180 milhões a parques tecnológicos já em operação ou em implantação. E as inscrições estão abertas até 18 de fevereiro. O encontro com o formato híbrido ocorreu no gabinete do prefeito. Quarta notícia de hoje. Incentivo ao empreendedorismo e inovação são temas do oitavo programa de realizações 2021. De acordo com a notícia, os programas do MCTI direcionados a tirar ideias do papel, transformá-las em novos produtos e serviços e impulsionar a inovação foram tema de mais um episódio da série Realizações 2021. Apresentada nas redes sociais do Ministério, a série traz os avanços em políticas da pasta espalhadas por diferentes áreas. Chegou nesta quinta-feira, 30 de dezembro, ao oitavo capítulo, Inovação. O ministro de Ciência e Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, que apresenta a série, afirmou que uma das prioridades da pasta foi o fortalecimento dos ecossistemas de inovação. Isso foi feito por meio da análise desses sistemas no país e um edital inédito de 50 milhões de reais para a criação de centros de inovação. Nós fizemos o lançamento de um edital inédito na história do país, o primeiro edital de apoio a centros de inovação. São previstos 50 milhões de reais através da FINEP para o desenvolvimento desses centros. Aqui no Ministério, nós temos profissionais competentes para ajudar em toda a mentoria desse centro da criação à sustentabilidade. De acordo com Pontes, os especialistas do Ministério analisam esses ecossistemas para garantir que os centros de inovação se mantenham ao longo do tempo. Notícia número 5. Financiamento do BRDE para inovação em pesquisa realiza sonho de farmacêutica. De acordo com a notícia, pesquisa e tecnologia foram os segmentos incrementados na carteira de crédito pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, para concretizar o sonho de muitos paranaenses. Um exemplo é o da farmacêutica Ana Carolina Winkler-Hemann, com fundadora da Raide Estratos Ajetais, localizadas em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ana Carolina recebeu financiamento direto via FINEP por meio do BRDE, que executa o repasse dos recursos em inovação digital para empresas de micro, pequeno e médio portos. Notícia número 6. Sebrae vai investir R$ 6 milhões para apoiar projetos de startups. A superintendência do Desenvolvimento do Nordeste vai investir R$ 6 milhões para apoiar projetos de startups voltados à área de pesquisa, desenvolvimento e inovação e associados ao desenvolvimento regional. A ação inédita foi anunciada na quinta-feira 13, durante a assinatura de um acordo de cooperação com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, FAPEAL. A ideia é que a Sudene apoie 11 startups em cada um dos estados da área de atuação da autarquia. Os projetos serão escolhidos de forma adicional ao portfólio de iniciativas já inscritas no Programa Centelha II do MCTI e a FINEP. A Sudene irá participar financeiramente na forma de subvenção econômica, diretamente nos projetos selecionados pelas entidades em aparo à pesquisa e inscritas pela FINEP do Programa Centelha II. Os recursos custodiados no Banco do Nordeste do Brasil, BNB, serão repassados por meio de termos de outorga diretamente às empresas de pesquisa, desenvolvimento e inovação selecionadas. Notícia número 7. O Governo do Estado lança a segunda edição do Programa Centelha no Espírito Santo, portal ES Hoje. Também foi divulgada a notícia semelhante no portal Folha do Espírito Santo. De acordo com a notícia, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, do Espírito Santo, FAPES, lança nesta quarta-feira 12 o edital do Programa Centelha II no Estado. O programa oferece um conjunto de benefícios para que empreendedores capixabas transformem suas ideias inovadoras em negócios de sucesso. Entre os benefícios estão recursos financeiros, por meio da subvenção econômica para desenvolver seus negócios, suporte para alavancar o empreendimento e acesso a instituições de ciência, tecnologia e inovação e a incubadoras. O edital da segunda edição do Centelha e Espírito Santo investe R$ 4,3 milhões na seleção de 50 projetos de negócios inovadores, sendo R$ 2 milhões da FINEP, R$ 1,3 milhões em bolsas de fome tecnológico e extensão do CNPq e mais R$ 1 milhão da FAPES. Cada projeto contemplado na chamada pública vai receber o apoio financeiro de até R$ 86 mil para desenvolver ideias em negócios de sucesso. Oitava notícia Sebrae anuncia parcerias no Rio Innovation Week, Diário do Porto e também no Portal Enfoque MS e Portal SETS. Conforme a notícia, Sebrae anunciará duas parcerias no principal evento de inovação da América Latina. Começa hoje o Rio Innovation Week, considerado o principal encontro de inovação da América Latina. No pavilhão da SDP Summit, haverá atividades promovidas pelo Sebrae durante todos os dias, entre 10 horas e 19 horas, com destaque para o lançamento da parceria entre a instituição e a Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, que vai atender as empresas de base tecnológica, que desejam implementar processos inovadores em seus negócios, mas ainda não têm recursos disponíveis. O contrato vai proporcionar o investimento necessário para esse processo de desenvolvimento das empresas ou startups. De acordo com Marcos Pontes, é perceptível que o evento está cheio de pessoas com ideias inovadoras que só precisam de um incentivo para avançar. Ainda desse, há muitas soluções e sonhos aqui que dependem apenas de um empurrãozinho. Essa parceria direta com Sebrae e FINEP vai apoiar esses projetos. Chamo a atenção de todos vocês para o programa Senteira e o Catalisa, que também são iniciativas do Fomento à Inovação com inscrições abertas, afirmou o ministro. Para Daniela Marques, os aportes de R$ 1 bilhão são apenas um começo. Esperamos injetar mais e mais bilhões para o crescimento do mercado e da economia brasileira, adiantou a chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia. Startups com receitas de até R$ 4,8 milhões podem se cadastrar para aderir as linhas de crédito voltadas exclusivamente a projetos de inovação e tecnologia. A parceria FINEP-SEBRAE, que vai injetar R$ 1 bilhão em projetos voltados para atividades de inovação, foi apresentada nesta sexta-feira 14 para metores, criadores, investidores e empreendedores de startups de todo o país durante o Rio Innovation Week. SEBRAE e FINEP, empresa pública federal vinculada ao MCTI, se uniram para impulsionar o desenvolvimento da inovação e durante os próximos dois anos, vão atender mais de 4 mil empresas com receita bruta de até R$ 4,8 milhões. Vamos ao terceiro e último bloco de notícias, nas notícias 9 a 12. Notícia número 9. Começou uma prova-projeto que facilita remanejamento de verbas para a pesquisa sobre Covid-19. Câmara dos Deputados. De acordo com a notícia, a Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação Informática da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei nº 36.10.20, que autoriza o governo a remanejar por ato próprio recursos contingenciados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, para projetos de pesquisa da financiadora de estudos e projetos FINEP. A FINEP é uma empresa pública que financia pesquisas básicas em instituições e empresas. Pelo texto, os recursos remanejados deverão ser destinados preferencialmente ao desenvolvimento de vacinas, medicamentos e equipamentos destinados ao combate da Covid-19. A proposta é da deputada Carmen Zanotto, Cidadania Santa Catarina e outros, e foi relatada pela deputada Angela Mim, PP de Santa Catarina, que deu parecer favorável. Notícia nº 10. O Programa Sanepar Startups recebe propostas de todas as regiões do Brasil. Conforme a notícia, o dital do Programa Sanepar Startups recebeu 87 propostas de soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios do setor de água e saneamento ambiental. O programa é desenvolvido pela Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu Brasil, PTI-BR, FINEP, Inovação e Pesquisa, empresa do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná, SEBRAE e Paraná. O edital irá destinar R$ 750 mil para os projetos a serem desenvolvidos. O programa prevê investimentos totais de R$ 1,5 milhão da Sanepar. Conforme a notícia, a Agência de Inovação Tecnológica Inova da Universidade Federal da Paraíba, o UFPB, divulgou a abertura do edital Centelha 2, com inscrições para 28 bolsas de empreendedorismo inovador, que podem chegar ao valor de até R$ 60 mil. Os projetos selecionados receberão capacitações e concessão de recursos a fim de impulsionar a transformação de ideias e negócios de sucesso. As inscrições vão até o dia 7 de março. Notícia número 12. Abertura da chamada interna CT-INFRA-PROINFRA 2021, Universidade Federal do Piauí. O pró-reitor de Pesquisa e Inovação, PROPEFC, da UFPI, no uso de suas atribuições legais, tornar pública a presente chamada interna, destinada à seleção de propostas para concessão de apoio financeiro à aquisição de equipamentos, bem como às pequenas adaptações de instalação estritamente ligadas a estes equipamentos. Em áreas prioritárias abrangidas pela portaria MCTI nº 5109, de 16 de agosto de 2021, para a composição da proposta institucional ser submetida à chamada pública MCTI FINEP-FNDCT, CT-INFRA, Infraestrutura de Pesquisa em Áreas Prioritárias, PROINFRA 2021, da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. Não deixe-lhe conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso a seu conteúdo integral estão listados abaixo na descrição deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal de YouTube, se ainda não fez. É grátis e rapidinho. Também aperte o sininho de notificações. E curta nossos vídeos compartilhando-os em suas redes sociais. É grátis, como já dito, mas também só faça se puder e quiser, é claro. E você há de querer. Faça também críticas e sugestões de pautas. Muito obrigado. Paz e saúde para todos.